E essas imagens aéreas mostram a dimensão dos danos ambientais que o aterro sanitário construído pela empresa Eco Manaus do Grupo Marquise, vem causando no Igarapé do Leão. Quando chove, a lama escorre por este caminho e cai diretamente na área de preservação ambiental, causando contaminação e destruição de nascentes próximas do local da construção. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas recebeu denúncia dos próprios usuários do Igarapé do Leão, que ali fica no sentido de estar havendo um assoreamento, uma degradação das águas pelo fato da obra, que é um empreendimento sob o licenciamento do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. Diante disso, nós propomos ao Tribunal de Contas uma representação para apurar possível omissão dos gestores públicos no tocante à liberação desse empreendimento e à gestão daquele corpo hídrico. Desde 2013, a Marquise é uma das responsáveis pela coleta de lixo em Manaus. Em 2021, a empresa foi alvo de investigação do Ministério Público após a Prefeitura de Manaus renovar o contrato sem licitação no valor de R$ 11 milhões por mês, até 2035. A empresa pertence aos empresários José Carlos Pontes e Erivaldo Arras. O nome da dupla já esteve envolvido em diversos escândalos. Um ex-gerente da empresa chegou a sofrer ameaças após descobrir um possível esquema de corrupção na construção do Porto Pecém, no Ceará, comandada pelo Grupo Marquise. Eu sou Emmanuel Abel Dato Pinheiro, engenheiro civil, trabalhei por três anos e meio na obra do Porto do Pecém como um gerente e a partir do momento que eu descobri que estavam fazendo corrupção interna ligada ao governo, ligada à CEINFRA, eles me demitiram, me demitiram de forma sumária. Inclusive estava doente, eles me demitiram com doença, de forma sumária mesmo. E eu estou aqui querendo dizer que estou sendo ameaçado de morte. Por diversas vezes recebi recados, inclusive mandaram uma pessoa na minha casa mandar esse recado para mim que qualquer coisa que aconteça com a minha família, com meus parentes, os responsáveis são essa quadrilha da empresa Marquise, José Carlos Fontes, Erivaldo Arraio. Todo o lixo coletado na cidade de Manaus pelas empresas Marquise e Pupex é despejado aqui nesse aterro sanitário que fica no quilômetro 19 da rodovia AM010. De acordo com a Prefeitura da capital, o local recebe por dia quase 3 mil toneladas de resíduos sólidos. Ao longo da sua existência, o aterro sanitário já foi alvo de várias ações judiciais. Uma delas foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. De acordo com a apuração do MPF, o aterro sanitário tem falhas no licenciamento e também já causou danos ambientais. O Ministério Público de Contas recomendou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a revisão do processo de licenciamento concedido à empresa Marquise. De acordo com o IPAM, uma fiscalização foi realizada na obra. Identificamos que a obra em si não estava contribuindo como foi afirmado. E sim várias atividades ao longo dessa área que está influenciando no Igarapé do Leão. Nós monitoramos constantemente essa obra. Eles têm que apresentar relatório constante e a nossa equipe técnica está no campo constantemente. Justamente para ter determinados cuidados em relação a qualquer evento que possa ocorrer que venha intervir no Igarapé do Leão. O Ministério Público também recomendou que a empresa realizasse a recuperação ambiental com o reflorestamento da área que fica entre a obra em Igarapé do Leão. Mas a Marquise não cumpriu. Além das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, o Núcleo de Investigação da TV Norte descobriu um boletim de ocorrência contra a empresa registrado pelo proprietário deste ramal, localizado no quilômetro 13 da BR-174. O homem, que preferiu não gravar a entrevista, relata no BO que maquinários da Marquise invadiram parte da sua propriedade para dar acesso ao aterro em construção. O proprietário do ramal ainda afirma no documento que o IPAM concedeu licença para o alargamento da área. O homem vem denunciando a invasão de terras por parte da Marquise desde 2016, mas até agora nada foi feito. Na sede da empresa tentamos falar com os empresários José Carlos e Erivaldo Arraes, mas fomos informados que os proprietários residem em Fortaleza e não em Manaus. A assessoria enviou uma nota informando apenas que a Marquise Ambiental é uma empresa séria, destacada nacionalmente no mercado e cumpre todas as obrigações relativas aos licenciamentos necessários em seu projeto. Porém, não encaminhou nenhuma documentação comprovando a regularidade da obra no ramal do Leão.